Chama no piseu Peguei minha bota e espora Fui vela e chapéu pra derrubar O boi na paixa e ganhar o meu trafé Vida de vaqueiro é se apaixonar Pela vida de gado, uísque ou de pá Vida de vaqueiro é se apaixonar Pela vida de gado, uísque ou de pá Vida de vaqueiro é se apaixonar Pela vida de gado, uísque ou de pá Vida de vaqueiro é se apaixonar Pela vida de gado, uísque ou de pá Peguei meu cavalo e fui pra vaquejada Vai ter muito forró, bebida e mulherada Peguei minha bota e espora Fui vela e chapéu pra derrubar O boi na paixa e ganhar o meu trafé Peguei meu cavalo e fui pra vaquejada Vai ter muito forró, bebida e mulherada Peguei minha bota e espora Fui vela e chapéu pra derrubar O boi na paixa e ganhar o meu trafé Vida de vaqueiro é se apaixonar Pela vida de gado, uísque ou de pá Vida de vaqueiro é se apaixonar Oh, 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 oh Amém.